Por usuários de drogas, principalmente de crack, mesmo ferida, a mulher conseguiu fugir e foi socorrida. A polícia não tem pistas ao autor dos disparos. Acompanhe. O depósito desativado de materiais de construção é uma espécie de fumódromo de crack aqui da Avenida Tropical. Dentro do cômodo, com papelão e outros objetos colocados pelos usuários de drogas, é que o corpo da vítima, conhecida como Marcelo D2, foi encontrado. Uma jovem de 23 anos, identificada como Glaucia, que morava com ele, também foi atingida com dois dos disparos, mas conseguiu escapar. Segundo informações, foi um tiro na face que pegou na boca e teria saído no ouvido. E mais dois disparos no ombro. A jovem teria contado a uma das pessoas que a socorreu que vários homens entraram dentro do depósito abandonado fazendo vários disparos. Quando eles saíram, mesmo ferida, ela teria conseguido correr aqui por esta avenida, onde veio depois para este ponto de mototáxi. Como não tinha ninguém, ela continuou andando aqui pela rua até chegar aqui no terminal Garavelo, onde os bombeiros foram chamados. De acordo com moradores da região, Glaucia estaria grávida de Marcelo e mesmo assim continuaria usando drogas. Os policiais disseram que na hora do crime, por volta das quatro da manhã, a rua estava deserta, o que dificulta localizar quem cometeu o homicídio. Não teve nenhuma testemunha ocular, não tivemos nenhuma informação de como que aconteceu o fato. Encontramos apenas as pessoas alvejadas, a mulher não soube informar o que realmente aconteceu. Ela está muito transtornada, abalada pelo ocorrido. Então, por enquanto, é primatório a gente afirmar qualquer coisa. Não dá mais para cruzar os braços diante de tanta morte, de tanta violência, do poder do craque e da droga destruindo a sociedade. Não dá mais. A indiferença é a arma dos medíocres. Já dizia Martin Luther King. Não adianta cruzar os braços. A indiferença é a arma dos medíocres. A gente precisa fazer alguma coisa. Uma grande corrente da sociedade para livrar, principalmente, a juventude desse grande mal que é o craque. E, geralmente, as pessoas ficam devendo nas bocas de fumo. O traficante manda liquidar a fatura e mata mesmo. O jovem foi assassinado. A companheira dele, baleada também, pediu socorro. Lá no terminal, o Garavelo. Atenção, o secretário de Segurança Pública, João Furtado. Comandante-geral da Polícia Militar, Raimundo Nonato. Uma grande operação. Força-tarefa coletiva. Todo mundo, a polícia nas ruas. Vamos combater essa violência toda com a polícia demarcando o território. Porque hoje, na verdade, é o traficante que está levantando a mão e dizendo que quem manda aqui sou eu. É o que está acontecendo. Infelizmente, violência é generalizada em todo o estado de Goiás.